Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Mama Bruschetta revela, Gugu era gay sim, namorou um ator e cantor famoso, mas sempre foi muito discreto. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi gente, até hoje muita gente briga. Gugu era gay? Gugu não era gay? Mama Bruschetta fez uma revelação bombástica essa semana sobre a vida íntima do apresentador que faleceu em 2019. Ao dar uma entrevista ao supersônico Cass, ela revelou que o apresentador namorou o cantor e ator José Augusto. Questionada como Gugu conseguiu esconder sua vida amorosa com outros homens, Bruschetta disse, Mas a gente já falou que o Gugu era gay. Mostrou um namorado antigo, mostrou o Marcelo Augusto. Nesse momento o entrevistador interrompeu e falou em furo. Mama ficou calada e disse, Não é esse o problema, não é um furo. O problema é que ele não queria que fosse uma coisa exposta, era coisa dele. Ele tinha seus relacionamentos e tinha foto com eles? Todos. Tinha. Ele tinha viagem com todos? Tinha. Então não era uma coisa secreta, mas ele não gostava de expor na mídia social. O Gugu sempre foi muito discreto, ele sempre foi muito ativo, finalizou Mama. Vale lembrar que nos anos 80, Marcelo Augusto era figura constante nos programas do Gugu. E muita gente sempre falou de um possível relacionamento entre os dois. Quando o Gugu faleceu, Thiago Salvatico, com o zinheiro, se apresentou como namorado do apresentador por 14 anos. E aí, você ainda tem dúvida? Gugu era gay ou não era gay? Me conta que eu quero saber. Curte e comenta. Flávio Social Notícias.